Vai começar mais um programa da Lucas Toon Games! Eu sou a Raíssa Profissa. Eu sou o Rafael Profissa. E hoje a gente vai jogar um jogo que falaram que é muito difícil. Quer falar sobre? Quero. Tua nome, Raíssa, fala inglês pra gente. Getting over it. Quem jogou esse jogo, pode falar o nome dele? Do grandão? Foi o PewDiePie. Ah, o grandão. Quem é o grandão? O grandão não é o aventureiro verde. Eles também são os grandões. Mas tô falando do PewDiePie. Ele jogou há muito tempo, mas agora a gente vai jogar. Sim, falaram que a gente vai perder a nossa sanidade. E como vocês gostam desse tipo de conteúdo, a gente resolveu trazer pra vocês aqui no canal da Lucas Toon Games. Mas antes de começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal e comentar quais vídeos vocês querem... Ver a gente jogando por aqui. Aproveitei e deixe o like também, hein? Produção, tem adesivos. Suquinho da Aventureira Amarela, uma delícia. Tão linda a Aventureira Amarela. Ah, é. E esse aqui também é um gatão, ó. Como é que faz o gatão? Miau. Vambora! Ovos Benedict. O que que é isso? É um ovo diferente. É. Imagina se você quebrasse esse galho, que louco. Joga. Nada melhor pra relaxar do que um achocolatado dos aventureiros, não é? Viu? Olha que lindo esse discurso dele. Eu tenho que controlar meus instintos de bater esse mouse aqui toda vez que eu não consigo fazer alguma coisa. Sobe! Gente, o Rafael jogou alguma coisa pra cima de mim. Invejoso. Não tem mais o que fazer, né, Raíssa? Não tem que ficar jogando as coisas. Isso, sobe. Gente, não é possível. Eu fui muito longe. Eu fui muito longe quando a gente tava treinando. Eu fui mais longe que ela. Só depois de desistir. Uh! Muito bom! Toma essa. Jogo bobo. Como é que eu desço daqui? Uop! Ele fez pô! Uop! Uop! Gente, esse moço deve estar com a dor no braço, né? Mas olha o braço dele. Pequenininho. Não é não. Boba é só. Você deve ser muito cansante. Uop! Ele fez pô! Ele fez pô! Ele fez pô! Yes! Eu não entendo se você tem que tomar um desistir em algum lugar. Apenas encontrar um lugar seguro para parar e escolher o jogo. Toma essa, Rafael. Fá! É... Toma essa, Rafael. Você chegou ali? Sei ali. Nessa rodada? Você sabe que eu cheguei. Nessa rodada? Você chegou ali? Você sabe que eu passei ali também. Você sabe o esquema ali. Você sabe o esquema ali. Eu sei, mas eu tô com preguiça. Ah, toma. Agora eu vou pegar o mousepad, porque o mousepad não me atrapalha, sabe? Eu não acho que eu tô com preguiça. Eu não acho que eu tô com preguiça. Eu reconheço. Eu não sou um gamer profissional. Eu não sou um exímio gamer. Eu sou um exímio gamer. Eu sou um exímio gamer. Eu sou um bom Rafael. O que me importa todo dia a dia. Um bom Rafael é um gamer péssimo. Quem se importa de ser um bom ser humano. Eu. Eu. Porque a vida, Raíssa, é desafio. Eu. Ai. Oh, você sabe o meu esquema aí, Rafael? Você sabe o meu verde. Ai. Você sabe o que eu tô aqui, Rafael? Ai! 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 Vai! Passou. Por favor, eu queria tanto jogar esse boneco lá embaixo. Só pra ver o brilho nos olhos do Rafael sumindo. Ué, aí você que vai ter que chegar até aí. Porque eu vou ficar só tomando a chocolatada dos Aventuretos. Barra do Lucas Neto. Olha aí, sabe? Dá um brinque. Era uma piada. Ah! Ah! Uuuuh! Uuuuh! Não! Hã? 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 Que foi? O que você disse aí? Café? Olha onde eu tô chegando, Rafael. Ai, Raíssa. Ó! Hã! Ó! Grandona sem medo. Ó! Vou ficar rodando seguindo. Até ele voar. Campeão da casa própria. Vai que ele vai ganhar uma casa nova. Hã? 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 Vai, irmãozinho. Isso não é humor. Vai, irmãozinho, sabe? Hã? Ei, você. Esse ser humano parece fofo, mas ele não está feliz. Eu sou uma bióloga. Na verdade, ele está em um profundo sofrimento. Hã? 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 Nããã? É, gente. Parece que o mal está vencendo. Não está não aí, ó. Boa, irmão! Boa, irmão! Ih. Hã? Uuuh! Hã? Voa! Hã? 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 Não, 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 não. Não, isso aí, com calma, vai. Ah, o mousepad tá te atrapalhando? Não, tá me ajudando, mas isso aqui tá me atrapalhando. Tira ele pra você ver como é que ele não vai te atrapalhar o fato de você ter uma mesa inteira pra mexer o mouse. Olha lá o que que cê fez. Olha lá o que que cê fez. Satisfeita? Você não imagina a saudade que eu sinto de você. Pop e Playtime. Dos nossos momentos de alegria. Saiu já o capítulo 3? Cê não imagina. Hoje, olha só o que tu tendo que fazer, reggae bug. Eu tô tendo que... Tu tá vendo? É, ele tá no caldeirão. Ela é boa, né? Ela é. Você é olhudo. Eu falo assim com ele. Ele tem problema com isso. Vem, me dê um abracinho. Ai! Só eu. Eu... Ooooooo... 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 Tô fresquinho agora. Uma coisa que você pode fazer também, irmão, não sei se vai te ajudar na sua lógica, é empurrar. Acho que não vai ser necessário. Agora quem faz? Vou continuar. Empurra, talvez. Você vai me empurrar? Sem, mas eu tô com medo de empurrar, não. É que nem sinuca, minha irmã. É que você está com medo de empurrar. É que você está com medo de empurrar. É que você está com medo de empurrar. Não! Fica quietinho aí. Agora, agora. Ai! Se fosse na vida real... Eu tava tão mortinho. Se fosse na vida real ele não tava aí dentro. Sai! Não. Ai! Ai! Acorda. Ai! Ok, para aí. Eu sou o homem do caldeirão, todo dia é legal de montão Estou aqui com a minha marreta, porque tá rolando muita treta Tô tentando chegar no topo, quanto mais longe eu me movo Mais difícil vai ficando, logo logo eu vou chegando Subindo, homem no caldeirão Subindo alguma galate A vida, pra mim é emoção Subindo, lá no topo escrevendo Estou estressada Seria mais fácil, só que eu não ando Se você quiser comprar meu CD, é só procurar do Sarah Rafael canta singles Não, não é pra subir não, seu Zé Mané, fica aí quietinho Não, 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 sobe no topo, sobe no topo O Dércio iniciou a gente ficar perto Não, não Não, homenzinho Não é por nada Você quer que eu tente? Vi? 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 E voltamos ao marco zero Vamos tentar não ser apressado? Calcular o caminhozinho Isso, olha só que legal Isso, olha que bacana Esse jogo não existe, você jogou um vídeo que a gente tá coincidentemente É produção Viu, ó, concentrado, concentrado, isso Ao contrário Calcula a sua rota Ela tá jogando sem mousepad? Ai, meu Deus Ah, Rafael, agora não usa mousepad também Eu tava jogando com mousepad e tava dando tudo certo Tava? Tava mesmo Tava mesmo, Raíssa E agora? Você se lembra, eu que te levei lá em cima E agora? Lá em cima, Rafael? Com a sua cara de pau? Aham Lá em cima do telhado tem o copo de veneno Quem bebeu? More hell O azar? E aí eu caí e subi tudo de novo sozinha Conheceu Você é Carlos do Mão de Andrade, minha filha Rafael também é cultura Nem diria que tem movimento ilimitado Eu não posso te derrubar Eu não tenho nada a provar em ninguém Eu sou esse astro que eu sou Esse gamer de sucesso que eu sou Todo mundo sabe que eu sou gamer Eu não preciso esconder isso de ninguém É uma coisa que transparece no meu olhar Ah, o que que o Rafael é? Gamer Defina o Rafael em uma palavra Gamer Rafael, se eu tivesse que ser outra coisa O que que você seria? Não sei, mas eu não deixaria de ser gamer Nunca Porque ser gamer, minha irmã É a melhor coisa do mundo Tá vendo onde os gamers chegam, minha irmã? Deus, eles nunca deveriam ter saído Gamers no topo Nunca vou sair do meu lugar Que é o topo! É o seu jogo, Rafael Olha, eu não quero nem que você caia Eu quero que você continue mesmo Assim? Pode ser assim? É, vai, irmão Por favor É porque um dia duvidaram de um gamer Mas o gamer era o Rafael E aí ele ensinou que não pode lutar dos gamers É o Gabriel Gabriel é gamer? Não, dele é... É gap in the house Não, seu bordão Não me distraia Tu vai bater nesse negócio O cara tá recitando o CS2 Tem que ter vezes Sim 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 Falto Fica em cima, mano Cuidado, irmão Porque se você passar daquela pedra Faz todo sentido você cair do começo Minha garganta tá doendo Meu coração tá doendo Minha alma tá doendo Tá tudo doendo Você acalma, Rafael É um joguinho São atentados contra os gamers desse país Pô Entendi Mas eu posso fazer isso aqui também, não? Márcio, se você pegar na lâmpada Você passa Eu já tava fazendo isso, Rafael Você sabe o que eu tava fazendo Não tem que passar como sabe do jogo Claro que você é recalcado, garoto O Rafael tá tentando me distrair Peguei seu nariz Pá, de novo Peguei seu nariz Uou Sua irmã sabe mais Não Sua irmã sabe mais Ouça o que eu digo Sem mim você não teria chego ali Rafael, eu cheguei aqui sozinha Você tem que entender que isso é um trabalho em conjunto Eu literalmente cheguei aqui sozinha Não, não, não Não, não, não Sim Não, não, não Não, não, não Vocês estavam paradas lá embaixo Vocês estavam paradas aí Sim, aí como é que eu cheguei aqui Aí chegou o Rafael Ficou o tempo Ficou Foi lá pra baixo várias vezes Foi Mas chegou na barra vermelha Ai, Rafael, você é muito chato Ai, não A irmã sabe mais Sei mais mesmo Cheguei mais longe do que você Encostei na lâmpada Você não encostou Chegou a produção? Cheguei na lâmpada, produção? Tá gravado A produção não tá nem chum pra gente Claro que a produção sabe que você é um chato Seguinte Chegamos a um comum acordo Aperta minha mãozinha Aperta bonitinho Que nem rapazinho Isso Beijinho Que ninguém aqui passou vergonha O Rafael passou um pouquinho Tá, então vamos ver se eu passei Não, é um pouquinho Quem passou o quê? Não, Rafael Vamos ver Vamos ver Acabou 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 Acabou, gente Acabou Ninguém passou vergonha Exceto o Rafael Já deu o que tinha que dar Ai, que raiva de você, Rafael Já deu o que tinha que dar Enfim Deixem dicas aí De como que a gente passa daquela fase Porque eu não consegui O Rafael aparentemente Não consegue de jeito nenhum Vai que alguém ensina ele A subir a rampazinha lá vermelha Sem parar do outro lado da pedra, né E comentem se vocês gostaram O que vocês acharam do jogo Se vocês ficaram curiosos Para jogar também Deixem indicações Se inscrevam no canal Ativem o sininho Deixem muitos likes E é isso E mandem esse vídeo Para os amigos de vocês Para eles passarem raiva também E rirem da cara do Rafael Tchauzinho E comentem aqui Quem fez mais coisa Em prol do jogo Em prol Do rapaz da caldeira Comenta Au revoir E aí